Música Pra maior festa da vida Quem convida é o amor No céu acende luzes E nos faz um favor Se a idade não olhar Ainda a danção vale malar Quero um outro lugar Pra minha dança começar Senhor, o meu amor Você terá que me cuidar Eu tenho o meu coração Se você for o meu pai Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz o meu coração Pra esse dia chegar O amor dele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Se eu não soube conjugar o amor Eu tenho o meu coração Eu tenho o meu coração Se você for o meu pai Se você for o meu pai Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz o meu coração Pra esse dia chegar Fiz o meu coração Fiz o meu coração Fiz o meu coração Fiz o meu coração Obrigado.